não se mete comigo é eu acho que é rapaziada mas mira bambu mano sério mas mira murcha velho cara tá com a mão assim no malto o cara pega o mouse e assim pô cara vem de pegar o mouse p vou usar o cara joga ele é meu e não tem essa porra com firmeza meu irmão vai chamar no curro